Aê, pretão, meu aliado, tá suave, tá jogado Tá susto, tá estourado, tá pocando, tá pesado Deixando os bico atacado, vendo o neguinho favelado Saindo no corre cedo, voltando o placo Eu mesmo tô no meu peão com os meus aliados Chique elegante, breque desbaratinado Jogado, preto, favelado, nego abençoado Por Deus iluminado e por ele guiado Nem no meu melhor sonho imaginei tal fato E hoje nós é a revolução dos evolucionários Jogado, preto, favelado, nego abençoado Por Deus iluminado e por ele guiado Nem no meu melhor sonho imaginei tal fato E hoje nós é a revolução dos evolucionários Aê, pretão, meu aliado, tá suave, tá jogado Tá susto, tá estourado, tá pocando, tá pesado Deixando os bico atacado, vendo o neguinho favelado Saindo no corre cedo, voltando o placo Eu mesmo tô no meu peão com os meus aliados Chique elegante, breque desbaratinado Jogado, preto, favelado, nego abençoado Por Deus iluminado e por ele guiado Nem no meu melhor sonho imaginei tal fato E hoje nós é a revolução dos evolucionários Jogado, preto, favelado, nego abençoado Por Deus iluminado e por ele guiado Nem no meu melhor sonho imaginei tal fato E hoje nós é a revolução dos evolucionários Caralho, soneca, tá produzindo demais Mais 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 Mais